Mas Tatá, para quem não conhece você, para quem não sabe quem é a Tatá, então onde é que vem a Tatá? Quem é a Tatá? Então, nascida e criada na cidade de Itaguaí, primeira cidade da Costa Verde do Rio de Janeiro. Sou de lá e vim parar aqui no recreio com 18 anos. Fiz a convite para trabalhar com música. Mas como é que teve esse traquejo, esse seu momento de você ter se encontrado na música antes de você chegar aqui no recreio? Eu sempre gostei muito de música e eu acho que todos os meus amigos músicos, assim como eu, foram, assim como você. Assim como nós. Assim como nós. A igreja foi a base para a gente ter ali uma, para mim foi uma base muito grande. Igreja evangélica? Católica. 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 E desde que eu me entendo por gente eu canto. E lá você, na igreja, você começou com o que? Começou cantando, tucando? Comecei cantando, comecei cantando e aí quando eu tinha meus oito anos, sete, oito anos, já comecei a me interessar pelo violão, né? Ah, achava... O violão é um instrumento muito bom, né? É um instrumento que abre portas e janelas. Pois é, e aí eu comecei a gostar e falei assim, poxa mãe, eu quero um violão, eu quero um violão, você quer um violão, um violão, um violão. Nove anos de idade, minha mãe foi lá e comprou meu primeiro violão. E aí dentro da igreja mesmo eu tive pessoas que me deram uma luz, assim, né? Como o Léo e... O Léo aí foi seu professor? É, foi o meu primeiro professor. Ele tentou, né? Pelo menos ele tentou, assim. E aí quando eu fiz assim uns dez, onze anos, já tava já mais ou menos e aí com treze, quatorze comecei a tocar na igreja e já cantava. Já cantava, né? Então aí eu comecei a tocar na igreja junto com ele, mas a minha mãe que fazia parte do coral da igreja na época e aí foi indo. Mas nunca pensei que fosse tomar a dimensão que tomou na minha vida a música. Não sei chegar aqui, né? É, já mais pensei que fosse. Até porque na época a minha vontade era outra. Eu jogava bola e a minha intenção era ser federada e conseguir fazer isso crescer, né? Sempre tive a paixão pelo futebol pra caramba. Esse seu sonho ali ficou de ser jogadora de futebol, ficou ali um pouquinho no cantinho e aí essa transformação de musicista te trouxe. Mas quem teve alguma referência de artista que você olhou assim, falou assim, pô, eu quero ser igual ou parecida? Músico não, porque na época não passava pela minha cabeça. Claro que eu sempre admirei, pô, Elis Regina, a gente tem o Milton Nascimento, a gente tem o Djavan, né? E eu posso me dizer que eu fui forjada no reggae. Sempre gostei muito, então eu tive não só como base musical, mas como base de composição também. O Bob sempre foi uma base grande pra mim. Pra você e pra muitas pessoas, né? Sim, então tipo, eu sempre tive essa parada de trazer a verdade. Sempre, em tudo que eu fizesse. Na música não foi diferente. E aí assim foi seguindo, então tipo, fui levando, fui levando, fui levando. E com os meus 18 anos, o meu amigo Renato, meu irmão, na verdade, assim, que a vida me deu de presente. Que bom. Poxa, vamos pro recreio. A gente se conheceu em Itaguaí. Poxa, você toca bem, você canta bem. E eu toda acanhada, não tinha noção de nada, só gostava por hobby mesmo. Poxa, vamos pro recreio, vamos trabalhar com música que não sei o quê. E eu sou filha única. Eu vou lá falar com a sua mãe. Sua mãe foi de boa? Duvido, menino. Antes fosse. Ele sempre ficou apreensivo, né? Sim, sim. Ainda mais que a minha mãe foi mãe solteira, então... E eu sou filha única, então... Então o cuidado é sempre maior, né? O dobro, o triplo. Mas com um pouquinho de insistência, ela deixou. E aí eu vim morar aqui no recreio com 18 anos, desde então. Nunca mais saí daqui, nunca mais parei de fazer música. E nunca mais parei de trabalhar com a música. Poxa, que bom. De todas as formas. Você começou a comportar um ano, Tatar? Então, essa parte foi uma parte bem engraçada, assim, porque sempre tem aquela parte da adolescência, onde a gente não sabe o que compor e escreve letras de adolescente. Escreve qualquer coisa. Escreve tudo muito bom. Tá lindo. Vamos fazer um mega sucesso. Vamos fazer uma banda na escola. Coisa linda. E aí, quando eu tinha ali os meus 14 anos, foi quando eu comecei devagarzinho, tentei alguma coisa. Mas, quando eu fiz 16, as letras começaram a sair muito melhores, muito mais aproveitosas, assim, sim. Teve muito mais. E aí, desde os meus 16, eu posso dizer que ali foi o começo mesmo, assim. Você hoje tem quantos anos? 27. 27. 27. De lá pra cá, teve, como é que eu posso dizer, uma história, uma trajetória pra poder chegar aqui. Sim, sim. Como é que foi pra você chegar até aqui hoje, Tatar? E eu digo de uma forma plural, porque a gente sabe que viver de música aqui no Rio... Não é fácil. Não é fácil. A gente sabe muito bem disso. Mas pra você, como é que foi essa experiência? Você encontrou alguma dificuldade, algum preconceito, alguma coisa no caminho? Cara, então, acho que o que mais tinha era dificuldade mesmo. Dificuldade financeira? De todas as formas. Primeiro, pra conseguir um espaço, pras pessoas acreditarem. Segundo, financeiramente, porque até então tinha música, mas sabe que aqui não tem essa, né? Então, vendia quem tinha na praia, trabalhava em quiosque, trabalha em cozinha, restaurante, mas sempre no foco da música, sempre focando na música, não deixando essa vontade morrer. E aí, o pouco tempo que eu tinha fora, né? Todo esse trabalho fora, eu tentava buscar algum espaço, às vezes tocava até de graça mesmo, pra poder ter o espaço. Às vezes eu tocava por comida também, porque às vezes não tava fácil. E aí, na hora que o calo aperta... O calo aperta só a gente sabe, né? A necessidade de fazer o sapo pular. O meu primeiro cachê, acredite se quiser, foi um copo d'água. Olha aqui, eu tinha casa e tinha comida em casa. Nossa, caraca. Tenso. E eu achando que o meu primeiro cachê tinha sido o mais baixo de todos, mas querido... É, pois é. Vai vendo, todo mundo olha pra gente assim, fala que tá tudo certo, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Sim, sim. Sim, até porque quando a gente passa na pele e a gente sente, é diferente. Porque falar é muito fácil. Só a gente sabe o que a gente passa. Mas depois que a gente passa e aí a gente começa a entender e começa a viver realmente como funciona todo aquele mecanismo chamado vida, aí, filho, esquece. Ou a gente vive, ou a gente vive. Não dá pra ter outra escolha. Senão a vida para, a gente fica parando no lugar da teia de aranha e já era. Deixa eu nevar. Não dá pra ter tudo.